Olha, gente, olha o que eu encontrei aqui, ó, tava tirando os limões aqui, ó, bem verdinho aqui no meio, ó, eu já ia botando a mão quando eu vi esse bicho aqui, ó, eu acho que isso é um camaleão, né, iguana, camaleão, não sei, ó, bem macinho ele, tá aqui tomando conta do pé de limão, eu quase que pegava, já ia botando a mão nele, ó, é novinho ainda, aqui sempre, sempre aparece, a gente veio aqui na minha casa aqui, tirar um, pegar uns limão, aí demos de cara aqui com esse bichinho, então como é que chama aí esse bichinho aí na sua cidade, diga aí como é que chama, e aí vocês têm medo disso? Dizem que ele bate com o rabo, né, na pessoa aí, ó, esse, ó o rabo dele ali, ó, então é isso, aquele abraço aí a todos vocês, a gente tá, ó, como é bonito, a gente tá aqui, ó, deixa eu pular aqui pra cima de mim aqui, a gente, eita, ficou de embora, caiu, então é isso, tchau! 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 Tchau!